Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui no CSGO.net Com simplesmente 5 mil coins e 5 mil bonus points pra abrimos caixinhas, ai meu Deus do céu O que a gente vai fazer? Vai começar abrindo esses bonus points né velho 5 caixinhas do Fallen, como quem não quer nada, padrão, vai vir agora uma luvinha pra gente ficar vendo É isso boy, o Fallenzão já deu logo pra nós uma Carambit Lore, respeita Mano, vamos fazer um contrato com as outras skins que o Fallenzão deu pra nós Veio uma M4, essa M4 vai virar uma Carambit Tiger Tooth, eu confio Meu amigo, na vida, na vida, na vida, na vida, na vida, tá bom, tá bom Manos, vamos dar uma olhada aqui se essa Carambit Lore já não vem pra nós Porque mano, Carambitzinha Lore, 600 dólares, isso é louco, vamos pegar essa faca logo A gente nem abriu nada ainda direito e já veio uma Carambit Lore, obrigado Fallenzão De verdade mesmo, muito obrigado E agora ainda temos 5 mil coins, vamos abrir como aqui velho, caixinha Saulo, pá 5 caixinhas Saulo, pay Vamos ver Podia vir uma Flip Doppler Não veio nada nas primeiras 5 Oh, God, God, God pra caralho, God pra caralho Vamos guardar essas 3, mais 5, mais 5 Caramba, foi muito God, muito God mesmo Eita, M4 Asimov, é isso, é isso Já vamos vender essas daqui, vamos manter M4 Só M4 que a gente vai manter, vamos mais 5 Tava sem som velho, tava sem som porque a placa de captura não tava capturando o som Aí agora eu coloquei o som, então me perdoem porque tava sem o som do site Mais 1, M4 Asimov Ok, ok, ok Vamos lá, mais 5 Vamos gastar todo o saldo aqui na caixinha Saulo pra ver o que que dá, velho Vamos ver o que que dá Agora veio uma K-Imperatriz Não foi muito boa porque a K-Imperatriz acaba que não compensa tanto assim Manual do rápido, pay Uma K-Injector, essa daqui já compensa bem pra caramba Pra caramba, mais 5, pay Opa, opa, é isso, é só pedir a luva que ela vem É só pedir a luva que ela vem, é isso Mil coins, ela... Nossa, estouramos, estouramos Mais 5, mais 5 Chama, chama Uma K-Vulcan, também compensa bem pra caramba Vamos lá, dá pra abrir mais 10 ainda, hein Mais 5, na verdade É, dependendo do que vier aí dá pra abrir mais 5 Aí no final vai ficar mais 10, né Bora É, não dá pra abrir mais 5, não dá pra abrir mais 3 No modo rápido Peiba Ok, ok E vamos jogar aqui, ó, esse 13% E uma luva É, não deu certo não Mas no total a gente tá com 5 mil coins Mais 4.251 Ou seja, 9.200 coins A gente começou com 5 mil, velho A gente começou com 5 mil A gente tá bem demais, demais, demais Porém, dá pra gente fazer loucura, tá ligado? O que eu tô fazendo na minha vida? Deixa eu fazer um aprimoramentozinho aqui Como quem não quer nada Tentar fazer a SACA virar uma baioneta Doppler Fazer 34 dólares virar 460 Será? Não Não deu, não deu Mano, dá pra fazer a loucura master, tá ligado? Seria fazer um contrato de 4.500 coins Só vai Fiz 4.200 virou 2.600, irmão Ai, meu Deus 48% de chance Pra virar uma Carambit Case Hardened, hein? Arrisquei Caro o coroa, praticamente Vai Parou, 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 parou Parou, God Mano, tamo no Profit Bom Tamo no Profit Bom Vamos solicitar essa Carambit Case Hardened também Então a gente ganhou 2 Carambits hoje Uma de 600 dólares E a outra de 540 De 530 Então 600 mais 500 Daria 1.100, correto? 1.100 Mais 32 É, velho A gente começou com 5.000 coins 5.000 coins é um depósito de 500 dólares usando o cupom Saulo Então tipo 500 dólares Viraria 3.600 Você usando o cupom Saulo aqui do CSGO.net Que te dá 40% de bônus Você vai pra 5.000 coins Então nessa brincadeira aqui você ganharia 1.500 coins Só por usar o cupom Saulo O link do CSGO.net tá aí na descrição E utilize sempre o cupom Saulo pra ganhar esses 40% de bônus Além disso, você usando o cupom Saulo ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de novembro São 5 facas fade No valor de 13.400 reais Terão 5 vencedores É só usar o cupom Saulo Mandar print no formulário que tá na descrição GG Quanto mais vezes você depositar Maior é a sua chance de ganhar uma dessas 5 facas Uma nova notificação de troca Vamos ver quais das duas facas que chegaram Chegou a Carambit Ela veio pouco usada A Casey Hardened Ela veio pouco usada Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo Ai, se ela vem blue jam, meu irmão Oh Backside Hum Não é tão legal O playside dela tá bem dourado Mas não tem muito azul, não Legal a faquinha 0.08 Um float realmente bem interessante pra uma minimal wear Pô, eu queria uma blue jam Eu não queria uma dessas aqui, não Mas tá da hora, tá da hora Ela vale aquele preço da Steam dela mesmo Chegou a Carambit Ela veio testada em campo E vamos ver como que ela tá lá dentro do jogo Mano, foram duas Carambits hoje, hein Cê é louco Velho Float 0.18 Muito bom pra uma field tested Muito, 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 muito bom pra uma field tested 0.18 Vou aceitar essa Carambit sim Aí ó, confirmar, aceitar, GG Tá no inventário já Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo agora Vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 Mano Que Carambitizinha louca, hein Olha isso Ela veio uma field tested Porém, veio com um float muito maravilhoso Vamos ver quanto que ela vale na Steam É uma faca de R$3.500 Porém, esse overpay por causa do float Pode chegar a R$4.000 R$4.500 Com facilidade Porque é um float realmente muito bom Então é com essa faquinha linda, perfeita, maravilhosa Que eu vou dando tchau pra vocês Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mans! Tchau, 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 tchau!